Fala galera, beleza? Não teve vídeo na terça-feira devido a um monte de projeto que eu tive para entregar Então isso acabou atrapalhando um pouquinho a rotina do canal na publicação dos vídeos E foi pensando nisso aí que eu decidi fazer uma mudança aqui Eu não vou mais publicar o vídeo na terça-feira, na verdade eu não vou ter essa rotina de publicação Eu vou postar o vídeo quando eu tiver um material bom, não vou especificar um dia certo para publicar os vídeos Até para não criar aquela rotina de ter que publicar um vídeo toda terça-feira, independente do que acontecer na minha vida Tenho que publicar um vídeo na terça-feira O vídeo pode acabar ficando um pouco ruim, sem muito conteúdo, apenas para criar uma rotina de publicação de vídeo Vou focar mais em preparar um conteúdo massa, trabalhar bastante no vídeo e publicar ele assim quando tiver um material bom A gente vai ter que concordar que o que importa é realmente a qualidade e não a quantidade Até porque pode cair, eu posso ter que entregar algum projeto na terça-feira, que é a data que eu publicar os vídeos Ou na segunda, que é a data que eu gravar os vídeos Isso com certeza vai acabar prejudicando a rotina de publicação do canal Então eu vou eliminar a rotina antes que a rotina seja atrapalhada Eu acho que tem sentido isso, eu acho que tem Outra questão que eu estou mudando no canal é a questão do cenário Dá para perceber que todos os últimos vídeos foram gravados em cenários diferentes dentro da mesma sala Então eu não fixei nenhum cenário específico para fazer as gravações Cada vídeo é um cenário diferente Então uma hora fica em um cenário, outra hora fica em outro Uma hora de dia, outra hora de noite Outra hora não tem vídeo Então a partir de agora o cenário vai ser esse aqui Que é basicamente onde eu edito os vídeos E com isso eu vou desfixar a rotina e fixar o cenário Acho que é isso Eu acho que vai dar certo isso aí Vamos testar para ver Vamos testar para ver, espero que dê certo essa desfixação da rotina e fixação Outra mudança que está acontecendo por aqui é a questão do conteúdo do canal Não vai ser todos os vídeos que vão ter B-roll Alguns vídeos eu vou passar algumas dicas Como eu já falei no vídeo anterior, tem um novo quadro que é o Técnica na Prática Eu vou passar algumas técnicas de filmagem, técnicas de edição Vai ter B-roll, mas vai ter de vez em quando com alguma técnica que eu aprendi Com alguma técnica que eu estou treinando Até para passar essa técnica para vocês Até porque se você está no YouTube é para aprender alguma coisa com certeza Ou para perder tempo às vezes, uma pessoa perde tempo Eu geralmente quero aprender alguma coisa, mas às vezes eu olho o vídeo só para perder tempo Bom, eu não sou nenhum professor, não sou formado em cinema E também não sou mais experiente em produção audiovisual Mas eu vou estar aqui para passar alguma dica, alguma técnica para vocês Para a gente aprender junto E assim todo mundo se junta, quer se junto e é isso aí Bom, chega de papo e vamos para o que realmente importa No vídeo de hoje eu vou dar 3 dicas de como deixar o teu vídeo mais profissional Se você está começando no audiovisual agora E quer aprender a deixar o vídeo com uma cara mais bonita, mais profissional Tem 3 dicas básicas que eu tenho certeza que se vocês fizerem essas 3 dicas O vídeo vai ficar mais legal, vai ficar mais bonito, vai ficar mais profissional São 3 dicas que eu aprendi Demorou um pouco para me aprender, mas quando eu aprendi eu botei em prática E funcionou muito bem nos meus vídeos Com essas 3 dicas também eu consegui evoluir a minha produção audiovisual E eu tenho certeza que vocês vão conseguir também A primeira dica é aprender a filmar em manual Quando tu aprende a filmar no modo manual da câmera Fica muito mais fácil corrigir a cor, corrigir o ISO, a abertura, o diafragma, o foco Isso é uma das coisas essenciais na produção de vídeo Às vezes a câmera no modo automático Ela pode ajustar essas configurações de acordo com o cenário que tu está E isso pode não te dar o resultado que tu está esperando Nesse vídeo, por exemplo, o meu objetivo é que a luz vá passando sobre o meu objeto Até ele ficar totalmente escuro O que não dá para fazer se a câmera estiver no modo automático Pois a câmera vai levantar o ISO ao máximo para compensar a falta da luz E isso vai deixar o vídeo com muito, mas muito ruído mesmo Isso vai complicar bastante se tu quer fazer um vídeo para uma empresa Vai acabar ficando com muito ruído, não vai ficar com uma qualidade boa E com ajuste manual isso não acontece O ISO e a abertura vão estar travado e tu vai conseguir o efeito que tu está querendo para o teu vídeo Se você vai produzir um comercial, se você está fazendo uma filmagem externa Isso pode te ajudar bastante a deixar essa configuração manual Claro, isso varia de vídeo para vídeo Por exemplo, se tu está fazendo um evento que tu tem que fazer aquela movimentação E não tem tempo de ficar configurando a câmera Filmar no automático pode ser a melhor opção Até porque tu não vai conseguir ficar ali no meio do evento Configurando a câmera, ajustando cor, ISO e abertura É bom fazer bastante teste antes com isso aí Filmar em manual, filmar em automático Para te conseguir saber o que é melhor Para o tipo de vídeo que tu produz Nesse caso que eu mostrei aqui A melhor configuração é a manual A segunda dica é estabilize o seu vídeo A estabilização de vídeo é outro ponto muito importante para a produção ficar mais profissional Um vídeo tremido dá uma má impressão Só fica totalmente desconfortável olhando um vídeo tremido Fica até tonta Tem duas maneiras básicas de estabilizar um vídeo A primeira é gastando dinheiro Você pode comprar um gimbal, um steadicam Ou até um grid ou cage Aquelas galinhas, aqueles suportezinhos de mão que a gente usa E a segunda opção, sem gastar dinheiro Se você tem uma superfície que consegue mover, movimentar a câmera Dá para usar um pano para suavizar o movimento dela Ou até mesmo o cordão da câmera Dá para usar o cordão da câmera como estabilizador É bom testar também para ver qual tipo de estabilização tu vai usar Seja em evento ou na gravação de algum comercial Na gravação de um evento tu não vai conseguir botar um pano embaixo da câmera Até porque tu não tem nenhuma base para fazer isso Pode ser que em alguma hora tu acabe tendo que investir em algum estabilizador de câmera A terceira e muito importante dica é Capte bem o áudio das suas produções Se tu está começando agora na produção audiovisual Pode ser que tu não tenha nenhum microfone externo A não ser o que venha acoplado na câmera E talvez tu nem pense em investir nesse tipo de equipamento agora Mas uma coisa eu tenho para dizer Vale a pena o investimento A minha produção audiovisual só foi dar um up Depois que eu comecei a investir em equipamento de áudio Até porque se tu vai fazer uma gravação para um cliente Só com o microfone da câmera A câmera não consegue fazer isso aí O áudio vai ficar estourado Vai ter ruído externo Vai ter barulho de carro Vai ter barulho de movimento E isso vai deixar a produção muito, muito ruim Mesmo que teu vídeo seja muito bom E o áudio fique muito ruim A tua produção vai acabar ficando ruim Então é muito importante investir em equipamento de áudio Para captar bem o áudio Comprar um microfone de lapela Igual esse aqui que eu estou usando Ou microfone com redator de ruído Aqueles que vem com os pelinhos Aqueles que diz rabo de gato que eu chamo Vale muito a pena investir nesses equipamentos Então só resumindo aqui as três dicas A primeira é filmar em manual Aprender a fazer a configuração manual da câmera Estabilizar os vídeos E captar bem o áudio Com essas três dicas eu tenho certeza que a tua produção audiovisual vai melhorar Vai dar uma diferenciada Vai ficar um vídeo mais bonito e mais profissional Com certeza tem muitas outras coisas que a gente consegue fazer Para deixar um vídeo mais bonito e mais profissional Mas dá para começar por essas aí Principalmente se você está iniciando na produção audiovisual Eu não captava áudio, não estabilizava os vídeos E a minha produção só foi dar um up mesmo Depois que eu comecei a pôr em prática essas três dicas Me ajudou muito, eu tenho certeza que vai ajudar vocês também Bom, essas foram as três dicas Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí Se você não gostou, deixa o like também E fala lá nos comentários o que você não gostou Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui Espero você na semana que vem com mais bro, técnica, dica Não sei o que vai ter, mas vai ter alguma coisa com certeza Então, até a próxima Tchau